Porque, na verdade, assim, eu entendo que o desejo do fã, ele é muito potente. Ele é muito potente, porque é muito amor. É muito mágico ver vocês no palco. Sim, eu entendo. É muito mágico. Às vezes, quando eu paro num domingo, fico surra de show. Fala, mano... Tem razão. Tem. Tem razão. Isso aqui é único. Isso aqui é único, a química. A gente se divertia de verdade, sim. A gente zoava. Quando era bom, cara, era muito bom. Não, e assim, a simbiose da voz de vocês é uma coisa que não tem, cara. É uma sinergia ali. Quando era bom, era muito bom. Encaixa de um jeito que você fala assim, vai tomando um ou cinco. Que ódio, sabe? Porque é muito... Vai todo mundo levitar, assim. Faz assim, ó. Bonitinho, assim, ó. Perfeitinho, sabe? A voz encaixa. Era muito bom. Eu adoro cantar em grupo. Eu sinto saudade de harmonizar com elas. Parece uma coisa que... Difícil quem esqueceu. Porque foi muito tempo juntas, né? A gente, independente de qualquer coisa, eu falo isso sempre. Eu não tenho desejo de trabalhar com as meninas, mas mesmo... Mesmo porque não há uma... A longo prazo, você diz, né? Trabalhar a longo prazo. Não, trabalhar mesmo. Nem pontual. Pontualmente e com algumas, de vez em quando, assim. Porque é... Cara, as pessoas juntaram a gente, bicho. A gente é muito diferente. Saca? Quando rola alguma coisa, é porque... E eu, graças a Deus, eu consigo transitar bem entre todas elas. Minha fala que eu sempre... Eu gostei, assim. Tipo, ai, fulana me chamou pra sair. Karen, você vai comigo? Até na briga delas, elas me chamavam pra mediar. Você acredita? Você acredita? E você tinha que ficar imparcial ainda. Eu ficava ouvindo. Eu sofri muito. Ficava ouvindo. Porque eu não podia puxar partido, não tinha como. Porque era a rivalidade delas ali. É. Bom de óbvio de merda, uma falava pra outra. Seu bom de óbvio de merda. Isso é a tradução, porque ela falou inglês. Elas discutiam inglês, eu ficava com ódio. Por que discutia inglês? Ah, porque era outro nível, né, querida? Outro nível. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bom job, the bullshit. Isso eu entendi. Isso eu entendi. No quarto de hotel. Caraca, velho. Então eu entendi. Detalhes únicos. Vai pra próxima, minha parça. Vai pra próxima. Não dá, gente. Não dá. Vamos pra próxima. Bom job. Ai, meu Deus. Não dá. Ai, Cleide Silva. Na hora que voltou, no dia da reunião, eu falei, eu não quero. Eu sentada no chão, assim, na cara do Tiago. Vocês estão entendendo que eu não preciso disso? A Fantine, mas eu vou melhorar. Fala, mano, tu quebrava o camarim. Se tu quebrar, eu vou quebrar mais ainda em cima de você. Quebra pra tu ver, se eu não quebro. Clima maravilhoso. Incrível. Clima entre os brothers. Clima tem outros brothers. Entre as sisters. Eu já tava louca. Hein? A Tati... A gente não leu da Tati ainda, né? Tati577 mandou. Rouge fez parte da minha infância. Curtia muito e dancei muito ragatanga. Karen, você é muito especial e canta muito. Bem que você poderia dar uma palhinha pra gente, né? Um grande abraço. Que Deus abençoe sempre vocês. Beijos. Beijo, Tati. Você que manda, Karen. Tati, pare. Muito, muito, muito obrigada. Da palhinha. Palhinha de alô? Pode ser? Pode ser? Não dá pra tocar, não, né? Dá. Dá pra tocar? Claro. Aonde toca? Calma. Violão? Eu? Ah, não. Ela quer que toque a música. Não, quer que toque a música. Ah, é que o YouTube vai meio que derrubar. A gente pode tocar, mas aí derruba o vídeo. É. Pelo copyright. Tá. Mas você pode fazer um pedacinho do reforço. Então atende amor, só diz alô. Só atende, diz alô. Atende amor, só diz alô. Só atende. Agora é o momento de balançar o pojal. Rooks on the beach. Que massa. Rooks on the beach. Maravilhosa. A Karen entrega a voz, né, gente? O que é isso? Eu tô com calor agora. Esses papos e essa bebida. Tá vendo? Esses papos e essa bebida do fim do mundo. Me dá uma água. Você tá vendo até a entidade Rouge aqui atrás, a Rouge. Alex Arimatea mandou. Rouge, melhor época da minha vida. Segui as meninas em todos os lugares. Hoje entendo os esporros que a Karen nos dava nas portas dos hotéis. A gente era chato pra cacete. Mas não era só isso. Karen, tira uma foto comigo. A Karen. Não, pra quê? Você já fez foto ontem. Sincerona. Na verdade. Na verdade. Eu não só eu respondi isso, como a Patrícia também. Falou, mano, você não dá. É que você já tem 300 fotos. Né? Tipo, você tirou o lugar de alguém que não tem, né? É, tiro o lugar de quem? A pessoa tira o lugar de alguém que não tem. E eu, no final, uma sincerona. Eu, eu, eu... Sempre fui. Eu sempre fui um pouco. Quando eu não falava, eu falava com a cara. Falando... Ai, meu Deus do céu. Que falou. Muito bom.